Música Meu nome é Gilberto E aí por causa da música que você tem que ter um nome, um sobrenome, Gil Monteiro A música sempre foi presente na minha vida Na adolescência, quando a puberdade E aí o conhecimento, a gente vai se conhecendo E aí é sexualmente Aí eu entendi Opa, tem alguma coisa errada comigo Meu nome é J.A., tenho 24 anos Eu vim do estado de Rondônia E eu trabalho desde os 3 anos de idade É meio estranho, mas sim Gravei meu primeiro CD com 6 anos Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Na verdade eu sempre me entendi como mulher trans Mas eu não sabia como expressar aquilo Não sabia que aquilo era possível E como me encontrar naquele caminho Dentro da igreja, a gente reza, a gente fala com Deus Isso foi motivo de oração por anos e anos Deus me tira isso, me cura disso, me liberta disso E essa foi uma relação que se manteve entre eu e Deus Intermediado pela igreja Sem a igreja até mesmo saber Mas pelo ensinamento que ela me deu Foi assim que eu vivi por muitos anos Em 2021 eu recebi um aviso de que eu não poderia participar Mas de um determinado evento Evento que já estava todo programado Eu sempre fui muito envolvido Você não pode Porque há um boato de que você é gay Que você é casado Chegou aos ouvidos do clero Da diocese, do bispo E a diocese está pedindo para que você não esteja à frente Você pode estar aqui com a gente Mas você não pode cantar mais Se ele quiser voltar a cantar Não tem problema nenhum É só ele regularizar a situação dele É só ele se separar do marido dele Voltar a viver castidade Por celibato e tal E aí está tudo bem Ele pode voltar a cantar e fazer tudo o que ele já fazia antes E aí eu pensei Então eu não posso amar Mas o amor é para todo mundo Ou é exclusivo dos héteros É exclusivo de alguém Essa reflexão na minha cabeça Me fez compor a música Cor do Amor E aí o refrão eu falo Qual a cor do amor Ele é exclusivo Ele é para todo mundo Ou exclusivo de alguém Fiz a música Eu preciso dizer Está aqui essa música Essa é a história da minha vida Leia a letra Ouça essa canção É a história da minha vida O que eu sou O que eu fiz Gente Eu sou gay Eu sou gay E eu estou em um relacionamento Já há mais de 5 anos Vocês sempre perguntaram Nas caixinhas de perguntas Você é casado Sim Eu sou casado Eu sou casado Há mais de 2 anos Eu sou casado Com o Leandro Existem duas formas básicas De você ler a Bíblia Uma forma É literal E fundamentalista Ela procura reproduzir Conteúdos Que foram escritos Nas Sagradas Escrituras De forma literal Como se eles fossem Válidos Para o dia de hoje E essa é uma forma Que basicamente Igrejas progressistas Como a Igreja Episcopal Anglicana Do Brasil Ela rejeita esse tipo de leitura Ela prefere fazer uma leitura Muito mais abrangente No sentido de compreender O contexto cultural Para poder interpretar E compreender O que de fato É a palavra de Deus Naquele texto Não é Exatamente Preocupação Macho Fêmea Preocupação Homem Mulher Ou preocupação Outra qualquer É a preocupação Do vazio humano Da solidão É a preocupação Da falta de amor É a preocupação Dos discursos De ódio Que existem É sobre isso Que o texto fala Quando eu fui fazer um retiro Com os jesuítas E lá na lojinha Tinha um livro Direção espiritual E homossexualidade E logo na introdução O padre que escreveu Diz assim A homossexualidade É um dom de Deus Para a humanidade Deus quis expressar Por meio Da dissidência sexual Coisas que os heterossexuais Não podem E por isso eles são um dom Quando eu li aquilo Só a introdução É sério O livro começa assim Eu fechei E eu chorei Assim por algumas horas Porque eu nunca pensei Que eu fosse um dom Eu achava que eu era um erro E foi ali em diante Que eu comecei a olhar Para mim De outra forma Olha eu acho Que ainda é um tabu Muito grande Falar sobre gênero E sexualidade na igreja Porque não existe Esse assunto lá Eu acho que Existe uma parede Que você não consegue Ver além daquilo Então para mim Foi muito difícil Porque eu não sabia Que existia a possibilidade De conversar sobre isso Eu recebi muita gente Que se identificou Com a minha história Porque a igreja Está lotada E abarrotada De LGBTs Dentro do armário Que a minha história Não é exclusividade minha Ela é a história De muitas pessoas De dentro da igreja Eu acho que Apesar de nós Cultuarmos divindades Nós sempre vamos lidar Com os seres humanos Eu acho que Isso é um fato E eu sempre tive Essa maturidade De saber Que independente No que eu acreditava Eu teria que lidar Com os seres humanos Os seres humanos Têm as suas diferenças Têm as suas fraquezas Têm as suas falhas E a gente sempre Vai ter que lidar Com o amor e o ódio Não somente na religião Parafraseando aqui Algo que o arcebispo Desmond Tutu Disse outro dia Eu me recusaria A ir para um céu De um Deus homofóbico Seria completamente Contrário A tudo que eu penso E reflito Sobre o que é Deus Se Deus é amor Descrito tantas vezes No Novo Testamento Como pode um Deus Ser homofóbico? Como pode existir um céu Um paraíso homofóbico? Se isso é o paraíso Eu me recusaria A ir para esse tipo de paraíso E esse momento Que eu estou vivendo Não é somente Eu que estou vivendo E me anima muito Saber que enquanto Eu estou aqui contando A minha experiência de vida Outras pessoas Estão vivendo isso também Então as minhas músicas Pouco a pouco Eu estou contando Essas fases Que todo mundo Que tem essa experiência De se expressar Vivem também Momentos de lutas Momentos de solidão De solitude De se autoconhecer E eu tento traduzir Isso através da arte Eu descobri Quando eu saí do armário Um motivo Mais um motivo Para eu viver Então isso vale a pena Vale a pena continuar cantando Para esse público Porque tem muita gente Que precisa ouvir Música E aí 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 E aí